Melhor cada um pro seu lado, desconectado, sem correr atrás Seja quieto, mandou um papo reto, se alguém perguntar, fala que não dá mais Essa luz que é a próxima menina que entrar na minha vida, cheguei pra somar Tá tranquilo, não tem desespero, tô sempre ligeiro pra não me entregar E agora é tudo diferente Mas eu venho aqui, eu faço a minha Cada dia vivendo um momento Passei tanto tempo andando na linha Mas a vida mudou de repente Quando eu assisto a balada, vem bar As bandidas bebendo, tem que ir lá pra climatizar Na madrugada, uma e outra melhor Que faz amor feroz Tem as ideias mil graus Que tu deixou a desejar Quem pode mais chora, menos Então se liga Sabe como eu tô levando a minha vida Estica as duas horas veloz Três horas no relógio Quando nós chama no grau Vê que não tem pra ninguém Deixar no gelo Já não dá mais pra ser tão defensa Se quer ser bem tratado Se quer ser bem tratado, precisa me tratar bem Se quer ser bem tratado, precisa me tratar Cada um pro seu lado Desconectado, sem correr atrás Seja quieto, mandou papo reto Se alguém perguntar, fala que não dá mais Essa vez que a próxima menina Que entrar na minha vida, cheguei pra somar Tá tranquilo, não tem desespero Tô sempre ligeiro pra não me entregar E agora é tudo diferente Sai que eu vou aqui, eu faço a minha Cada dia vivendo um momento Passei tanto tempo andando na linha Mas a vida mudou de repente Quando assista a balada ou bem bar As bandida bebendo, tem que ir lá pra climatizar Na madrugada uma e outra melhor Na madrugada uma e outra melhor Que faz amor feroz Tem as ideias mil graus Que tu deixou a desejar Quem pode mais chorar menos Então se liga Saber como eu tô levando a minha vida Estica as duas horas veloz, três horas no relógio Quando nós chama no grau, vê que não tem pra ninguém Deixar no gelo, já não dá mais pra ser teu refém Se quer ser bem tratado, precisa me tratar bem Arrumei outra melhor, quem faz amor feroz Se tem as ideias mil graus, que tu deixou a desejar Quem pode mais chora, menos então se liga Quer saber como eu tô levando a minha vida Estica as duas horas veloz, três horas no relógio Quando nós chama no grau, vê que não tem pra ninguém Deixar no gelo, já não dá mais pra ser teu refém Se quer ser bem tratado, precisa me tratar bem Se quer ser bem tratado, precisa me tratar bem Se quer ser bem tratado, precisa me tratar bem Se quer ser bem tratado, precisa me tratar bem Se quer ser bem tratado, precisa me tratar bem Se quer ser bem tratado, precisa me tratar